Fala minhas manas e meus manos, hashtag tropa da Nike, vocês estão postando, vocês estão comentando, vocês estão participando de tudo. Hoje eu vim com mais uma da série do meu primeiro apê. Muita coisa já aconteceu, gente, vocês não tem ideia. E se você já chegou nesse vídeo, já começa dando like pra poder me ajudar na divulgação, gente. Dá like, 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 like. Se você gosta dessa série mais do que nunca, você tem que dar like antes de começar o vídeo, hein. E, gente, aqui o meu jabado no livro, que tá aqui o tempo todo que vocês estão vendo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Já está sendo vendido em todas as lojas físicas da Saraiva, aí, pelo Brasil inteiro. Já tô vendo que muita gente tá comprando e tá faltando. Se você não conseguiu comprar em loja física, você pode comprar no site da Saraiva, que eu vou deixar aqui na descrição, gente. Tá maravilhoso o meu livro, vai ter encontrinho. Calma que vai ter em outros estados. Espero vocês, viu? Então, aquele meu primeiro vídeo, gente, já tinha gravado ele duas semanas antes de postar ele. Então, assim, as cores não aconteceram rápido, assim, igual tá sendo eu postar esses vídeos, tá? Tá acontecendo, assim, ok, devagarzinho e tal. Quem compra apartamento sabe que é tudo muito demorado. São alguns meses aí de processo e papelada. Agora eu vou falar pra vocês o que aconteceu desde o meu primeiro vídeo. Na verdade, faz um mês que eu gravei praticamente aquele vídeo. Só que eu só postei quase agora. Então, o que aconteceu de um mês pra cá, o que mudou? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre as minhas decisões, tá? Entre financiar, financiar com a construtora, ou a vista e etc. Lembra que eu falei que ia tentar o financiamento bancário e tal. E acabei que eu mudei meus planos, gente. Mudei tudo o que eu pensava. O que acontece? Eu tô morando aqui nos meus tios. Vai fazer um ano agora, em maio. E eu podia ter a opção de comprar um apartamento grande pra morar, pra morar com o Eric. Muita gente perguntou, você vai morar com o Eric? Você vai morar com o Eric e tal. E era bem esses apartamentos que eu tava olhando no início. De uns tempos pra cá, eu tô bem, assim, investidora, econômica, enfim, pensando muito pra frente no meu futuro. E como eu sei que eu tô aqui nos meus tios, eles são como os pais pra mim. Eu não tenho pressa de sair daqui. Eu sei que eu vou ter gente que, ah, eu moro sozinha. E eu tipo, ok, gente. Ih, que decidi sou eu, né? Felizmente. E eu já percebi, assim, que eu não tenho tanta pressa de sair daqui. Assim, aqui eu tenho uma família. Eu aprendi muita coisa com meus tios. Eu quero continuar aprendendo. Eu não tenho aqui, tipo, ai, meu Deus do desespero pra sair de casa. Eles são como os pais pra mim, né? Já falei pra vocês. Então, o que aconteceu? Pensando em investimentos, economia, muitas coisas, assim, envolvidas, tipo, no meu futuro. Eu, por enquanto, eu desisti do financiamento bancário. O dinheiro todo que eu juntei, eu comprei à vista. E eu não comprei um apartamento grandão. Na verdade, eu comprei um flat. Sim, gente, um flat com tudo dentro. Tudo, tudo, tudo. Já decorado, tipo, pronto pra morar com ar-condicionado, com televisão. Por que eu decidi isso, gente? Para investimento. Mas você vai morar nele? Você pensa em morar nele? Hoje eu não penso em morar nele. Eu penso que, tipo, vou juntar mais dinheiro pra comprar um outro apartamento. É o que eu decidi pra minha vida, tá, gente? Investir em imóveis. Enquanto eu posso morar aqui, eu vou continuar morando. Quando eu sentir necessidade de casar, de morar junto, eu compro um baita apartamento pra mim, pra poder morar eu e meu boss. Tipo, baita apartamento, gente, não é mansão não, tá, gente? Porque eu não sou rica, não. Baita apartamento é, tipo, um apartamento dos quartos, tá? O normal. Não, que não seja um flat, entendeu? E eu comprei, gente, bem semelhante ao que eu falei no outro vídeo, tá? Comprei perto da casa dos meus tios. Eu comprei perto dos bairros onde eu vivo, onde eu trabalho, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu posso querer morar lá, posso talvez não querer alugar agora, enfim. Não tem um, um, ai, é isso, isso que vai acontecer. Eu tô pensando bem economicamente do que eu posso fazer, o que pode dar certo no meu futuro. Então, eu tô seguindo essa linha, óbvio. Eu acho que cada um pensa de um jeito, você pensa de outro. Tem gente que poderia investir numa empresa. Eu gosto dessa possibilidade de investir em imóveis enquanto eu tô ganhando bem pra poder fazer isso. Eu vou fazer tour pra vocês verem o flat. Como eu falei, não tá pra alugar o flat, não tá nada, tá, gente? Tipo, comprei, beleza, vai ficar ali até o decidido que eu vou fazer com ele. Posso investir também, tipo, alugar e tal, mas não sei ainda, então, tipo, nem ficar. Na, na, me deixa alugar, porque não tá disponível ainda, beleza? Quando você compra a vista, gente, se tiver um barulhinho aí no fundo, aqui tem, entra numa obra aqui na frente da minha casa, tá? Mas eu acho que não vai atrapalhar o áudio. Mas quando você compra a vista, é algo bem mais simples, mas eu comprei direto com a construtora. Eu não compassei pelo banco, não passei em nada. Eu fui direto na construtora, então é muito mais fácil de negociar, de precisar, de baixar o preço e tal. Hoje em dia, um flat com tudo dentro, ele é bem semelhante ao preço de um apartamento, tipo, vazio, primeira locação, pelo menos por onde eu via que, assim, os apartamentos e tal. Então, fiz essa opção. Ou eu comprava um flat pra eu investir, ou eu podia comprar apartamento e sair morando agora. Como não é o que eu quero, eu quero muito fazer, assim, minha caminha pro futuro, eu vou esperar mais um pouco, tá, gente? Me julguem aí, se vocês quiserem me julgar. Muita gente quer me tirar daqui, quer que eu mora sozinha, quer que eu case. Mas eu tenho 22 anos, gente, assim, eu sei que muita gente quer morar, e é isso aí, é o meu sonho também, morar sozinha, ter as minhas coisas. Mas melhor ainda é eu poder ter a minha estabilidade pra poder fazer tudo isso, entendeu? Eu vou responder agora algumas perguntas do meu vídeo anterior, que eu vou deixar aqui na descrição, tá, gente? A primeira pergunta é se eu vou morar com o Eric. Gente, eu acredito que quando eu sair de casa, eu tenho certeza que a gente vai morar junto, tá? Quando eu falo, ah, se eu sair falar que vou sair de casa, o Eric vai estar comigo, acho difícil a gente não ir junto. A Amanda Costey me perguntou, Naive, dá pra parcelar a entrada? Você não falou no vídeo. Então, gente, isso depende do banco e da construtora que vai disponibilizar isso. Algumas aceitam sim parcelar a entrada, principalmente nessa crise no Brasil, não é muito comum, mas existe sim. A Nayara, liderança. Fora o dinheiro da entrada, também tem que ter o dinheiro da documentação e imposto do imóvel, que o valor é bem salgado. Realmente, gente, eu tô fazendo essa parte agora, de escritura. Muita coisa envolvida. Então, assim, separa um dinheiro ali, bem, assim, significativo. Não só o valor da entrada, pra você fazer toda essa papelada, que realmente é muito dinheiro. Eu tô gastando isso agora e tô vendo que é muito dinheiro envolvido. Rafael K. perguntou, Naí, você vai morar em São Paulo? Não, gente. Eu continuo morando aqui no Rio de Janeiro, que é aqui onde é minha família, onde eu moro, onde eu tô acostumada a andar. Já pensei em morar em São Paulo várias vezes, principalmente, assim, pra investimento e tal. Só que, como eu não tenho nenhuma base em São Paulo, assim, pra me dizer o que seria melhor comprar lá, eu fico meio assim. Mas eu acho que eu pretendo, futuramente, assim, se eu for investir a segunda vez, eu acho que posso investir, sim, em São Paulo, sabe? Pra ter um apartamento meu lá, também, e tal. Tipo, um flat, igual esse que eu comprei. Que vale a pena e, tipo, tu não tem que se preocupar com nada, porque ele vem com tudo dentro, vocês vão ver no tour. E a Yasmin Souza perguntou, comprar em consórcio seria uma opção, Nay? Então, eu não entendo nada de consórcio. Eu procurei saber, mas eu acho que consórcio, gente, é melhor você fazer, assim, desde antes, sabe? Tipo, tu tem 18, 19 anos, você já começa a fazer pra um dia você dar um lance e conseguir tirar um apartamento. Mas tem muita gente que usa consórcio pra carro, apartamento. Então, assim, se você conhece um pouco disso, comenta aqui embaixo, porque pelo que eu li, é bem viável e também algo, assim, que facilita muito a compra do primeiro apartamento, do primeiro carro, que é o que eu já ouvi falar. Comenta aqui embaixo se você já comprou um apartamento no consórcio, como funciona, tudo que você puder falar aqui, fala aqui pra gente, que eu também tenho curiosidade de saber. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de clicar em gostei, gostei, gostei. Se inscreve aqui embaixo no canal, me sigam nas redes sociais e comentem aqui embaixo alguma dúvida, porque vai ter vídeo de tour, vocês querem, eu sei o que vocês querem, e depois um vídeo de perguntas e respostas de todo o processo, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!